Salve, família! Queridos, mano? Pungam-me si. Mori, conheço a família. Antes de não começar, inscreve-se no canal, comenta, partilha e deixa aquele like, família. O século não sei pica, não explica o recebo rápido, família. Você vai falar mais um novo vídeo sobre o meu velho de prego, prego, lá na França, que sei o que era. E, não cabe assistir o vídeo, gostei, ainda põe que o vídeo está baixo e eu estou hoje, por mim. Prego, prego, então, eu estava no chão, no palco e... No palco, eu deixei do palco, eu sempre costumo, eu gosto dessa série, Eu estava junto com o público, eu estava comemorando com o público, eu estava cantando com o público, então... Eu estava para subir para aquele ferro que tem que pôr naquele lugar, para as pessoas capazes, entendeu? Eu estava para subir, então, eu estava que aguenta, eu estava indo para subir para subir para o palco que eu consigo, então, eu estava pegando a broada no cabelo, entendeu? Eu estava pegando a broada no cabelo, então, aquilo aqui, o rexinatura que ele confusou, entendeu? Febre com os respostos. Eu nem pensou se eu montou com o pé, aí peguei... E teve... Yeah, shit! Fogo, pá, então eu tive que pegar brother na cabelo, família, na cabelo, eu foda, eu. Doro, fiquei bravo, vou cacareci, tenho que ir ensinar? Listo, chloe chebelar, me dá conta pra eu, e gosto de tchurir músicas de pra eu, é tão star to fazer muita música, positivo, bom vaio, que conquista mais espaço, que conquista mais público. também mais longe e nas pernas que ele tem que fazer para faz mais música faz mais música em vida de menos problema concentra concentra por cabeça no lugar boa já se você está fazendo certo ou você vai errar para o povo que gosta de você olha quem está criticou então bota as coisas para tudo o povo gosta de tudo o povo gosta de tudo o povo está gostando que a vim a bota viraliza que a sua notícia é positiva que a sua notícia é negativa que a sua notícia é positiva e cada vez mais bota 13 ainda porque a vida passa nesta hoje é porque estava fora de si um bocado de prego tem que dar uma boa ideia na cabeça mas claro tem que ter hoje é uma fama a vez é capaz sempre uma fama tem momento de fama da cena haus tem momento de sair de baixo então tem que sempre aproveita momento para fazer aquilo que o povo gosta de fazer fazer música que ganha mais dinheiro e ganha mais respeito e tudo e por cima prego tem estado da fazenda muito alguém que a tata é uma prego prego é um artista sério você entende muito artista que a gente até levou o sério a roupa que levou a ser tem que ser sério mesmo é ser e eu tenho que fazer escusas que a gente odeia que a gente está falando caso ele é sério caso você vai no trabalho caso merece estar mais na hausse gostei você não é momento de raipe que ele que ele que ele outro você tem um monte de sugadoras para o outro lado tinha que dar uma prego com cê andrei a dia com cê andrei a dia com pega na cabelo ele que é o vento é cabelo palinho eu pensei a mulher minha troca por isso que é a bró na cabelo aqui cada dia com pequeno palinho cabelo palinho e pensa a mulher por isso que é a bró na cabelo e por isso que é a bró na cabelo e por isso que é arrancar a bró na cabelo famíliá que eu chamarei.com.br se que o próximo vídeo não está contra conheço-lhe que eu chamarei.com.br se que eu chamarei.com.br se que eu chamarei.com.br se que eu esqueci de comentar e deixa aquele like família que aquele like é muito importante força leia-se muito bem então eu pregunte as perma que ele serve como um conselho eu vou correr com ele batalha com o perfume rapaz joga fatal na França alguém meio triste minha mano correja que ela não é um puto que tem talento minha mano é um puto que tem três itens ou quatro itens e muita flã meu puto de talento é rapaz tá zomba de bola e esse o lume tá zomba de boca o cabelo deixa que ela aconteça minha gente pode ter talento de soro ou ter música de soro então concentra por repente a guiti por repente a guiti por repente a guiti por repente a guiti por fazer dinheiro por fazer cartas se eu tenho plano deixa de paranoia hum xiii eu me chamarei para o meu prego prego eu não tenho nada a faca é para mandar falha que se eu estou bem se eu o manager eu me chamarei fui 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 fui